A Aldeia de Prados acolheu neste sábado 31 de outubro o 8º Festival da Castanha organizado pela Junta de Freguesia de Prados e contou com o apoio da Câmara Municipal de Selurico da Beira. O evento teve como principal objetivo homenagear os produtores de castanha, o castanheiro e o seu fruto, a castanha, assim como promover o seu uso na gastronomia, doçaria e artesanato regional, promovendo a Freguesia de Prados e consequentemente o Conselho de Selurico da Beira. A Aldeia de Prados tornou-se numa grande mostra de produtos locais e regionais, onde neste dia se puderam encontrar vários produtos hortícolas e frutícolas, áreas de venda de enchidos, queijos, licores, compotas, doces caseiros, onde também foram premiados os dois melhores expositores de castanha. O Sertame contou ainda com animação de rua, grupos etnográficos, cantares ao desafio e espetáculos de palco. Um dos pontos altos do Sertame, além do Magusto, foi o almoço convívio onde os visitantes puderam provar a sopa de castanha, o lombo com castanha e os rojões com castanha. A animação musical não faltou com a atuação de vários ranchos, trazendo dezenas de pessoas à Aldeia de Prados nesta oitava edição do Festival da Castanha. As calças ao teu marido, quem me dera, 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 dá sempre a dar, dar, beijinhos até morrer, braços até portar. A animação musical não faltou com a atuação de vários ranchos, cantares ao desafio e espetáculos de palco. A animação musical não faltou com a atuação de vários ranchos, cantares ao desafio e espetáculos de palco.